E seria a doce em ele, Deus é maior, maior é Deus que se acolhe, e não cumpra estação, e seria a doce em ele. Gratidão a você que faz as doações, hoje é domingo, a família se reúne para rezar, se reúne para confraternizar, se reúne para fazer aquele almoço gostoso, pode se reunir também para fazer o recolhimento das doações e generosamente apresentá-las pelo meio virtual. Então é a oferta da família para a família franciscana. Combina aí na sua casa, combina direitinho, hoje vai encontrar mais gente para almoçar junto, vai ter mais tempo de almoçar junto, e é o tempo de combinar então, de que maneira a nossa família pode contribuir com o sustento e a missão da família franciscana do Convento da Penha. Muitas pessoas entenderam o nosso apelo e participaram desta campanha de doações em favor da missão do convento. Você pode fazer isso através do PicPay, aquelas pessoas que já têm esse aplicativo no telefone celular, então podem doar pelo PicPay, podem doar pelo Banco do Brasil, na conta que aparece aí, e agora até pelo site tem uma facilidade de doação também pelo cartão de crédito ou pelo cartão de débito, ou até boleto bancário que você pode imprimir no próprio site. Muito obrigado então a todos que se reúnem, a todos que entenderam e atenderam este nosso apelo para que a missão do convento continue a manutenção da casa da mãe de todos os capixabas. Com o solo dos capixabas, senhora das alegrias.